Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. O Parque Automóvel Nacional está cada vez mais envelhecido. A idade média dos automóveis é de 13 anos, quase o dobro do que no ano 2000. Os números não deixam dúvidas e são preocupantes. Dos mais de 5 milhões de automóveis ligeiros de passageiros a circular em Portugal, 62% têm mais de 10 anos. O Parque Automóvel está mais envelhecido que nunca. São mais de 3 milhões de viaturas registadas antes de 2008, das quais 900 mil têm mais de 20 anos. Valores que dão ao Parque Automóvel Nacional uma idade média de 12,7 anos, quase o dobro da registada no ano 2000. A segurança rodoviária é o maior fator de risco face a um parque tão envelhecido. No total, o Parque Automóvel Nacional é composto por 6 milhões e 281 mil viaturas, com os ligeiros de passageiros a representarem 80% do mercado. Nos comerciais ligeiros, que correspondem a pouco mais de 1 milhão de automóveis, a idade média situa-se nos 14 anos. Em relação aos mais de 16 mil autocarros existentes em Portugal, a idade média está atualmente nos 15 anos, tornando-se um problema ambiental. Os dados agora revelados pela ACAP estão em linha com o estudo sobre o condutor português, realizado pelo Observatório ACP em 2018. Um automóvel entre os 10 e os 15 anos de idade já percorreu, em média, mais de 150 mil quilómetros. No Campeonato de Portugal de Rallies, o título mantém-se em aberto, depois da etapa de Amarate. José Pedro Fontes venceu o Rally Terras da Bobreira, uma vitória que mantém a luta pelo Campeonato Nacional em aberto, a duas etapas do fim. Bruno Magalhães e João Barros completaram o pódio. O campeão em título, Armindo Araújo, abandonou a prova devido a um ligeiro toque que danificou a suspensão do Hyundai i20. Também o piloto da Skoda, Miguel Barbosa, desistiu devido a um acidente. Nas contas do campeonato, Ricardo Teodosio mantém a liderança, seguido de Bruno Magalhães e Armindo Araújo. O Caramulo recebeu este fim de semana o encontro anual de clássicos que juntou carros, motas e até aviões. Fique com os melhores momentos do Caramulo Motor Festival. Até para a semana. Música 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 Música